Olá meus amados do Brasil Hoje eu estou aqui na cidade de Füssen Na região de Bayern E enquanto eu estava passando aqui por essas montanhas Deus começou a ministrar no meu coração E essa situação que a gente está passando aqui Com esse vírus, com esse medo Com todo esse terror que está sendo feito Inclusive eles já estão querendo proibir a gente de sair de casa Você imagina isso? Isso é prisão domiciliar Então, enquanto eu passava aqui me veio aquela palavra Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Então meus amados, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje Confie em Deus, creia nele E ele vai fazer um milagre E essa doença vai sumir dessa terra Em nome de Jesus Um grande abraço, fiquem firmes aí Passe um tempo com a sua família Passe um tempo com os seus amigos Reúnam-se aí de alguma forma diferente Mas saibam que Deus está no controle E que Ele vai fazer uma obra maravilhosa Tá bom? Um grande abraço aqui de Füßen Tamo junto